A bola volta a rolar para o Atlético em 2024, Copa Sul-Americana contra o Esportivo Ameliano e o técnico Cuca trabalhou bastante o time para essa partida. Quer saber a provável escalação KTO? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Boa hora de escalação KTO para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem sininho de alerta, esperto, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Tô toda de KTO hoje para vocês aqui porque voltamos a falar de escalação, de partida, de jogo, Copa Sul-Americana e o Atlético em que era a equipe do Ameliano, Esportivo Ameliano, nessa quinta-feira, sete da noite na arena. Bom, vamos por partes. Fernandinho viajando na Europa, realizando um curso da FIFA fora do jogo e desfalque para a partida. Tiago Heleno está voltando da lesão muscular e essas devem ser as únicas alterações daquele time que vocês consideram, né, o titular e que o Cuca considera o titular também. Vamos lá para o Campinho KTO e para duas observações que o Cuca fez ao longo dos últimos dias. Mais de uma semana de treinamentos, né? Bento no gol, parece que já é contagem regressiva, né, para o Bento, afinal de contas a janela do meio do ano está vindo aí. Léo Godói na lateral direita, dupla de zaga de Tiago Heleno e Kaique Rocha, novamente, general à disposição. Lucas Esquivel na esquerda, meio de campo de Eric, Alex Santana deve iniciar a partida e Bruno Zapele. Lá na frente, Coedio, Pablo e Canóbio no Campinho KTO para vocês. Esse é o provável Atlético para a partida. Vamos a duas observações, tá? Não estranhem caso elas aconteçam, tá bom? Na lateral direita, a Cuca trabalhou muito ao longo dos últimos dias de treinamentos no CT do Caju, intercalando o Madson e o Léo Godói. A tendência é que o Léo Godói inicie o jogo. E no meio de campo, Alex Santana e Christian intercalaram a posição também. Então, vamos aguardar. A tendência é que Santana e Godói iniciem o jogo, mas sim, existe essa possibilidade desses dois jogadores, tá? Também serem utilizados na partida. Campinho KTO em mãos, escalação para vocês, acessa lá, kto.com, tem cupom MONIC com 20% de desconto para vocês. No QR Code aí no canto da telinha de vocês, bota o celular na frente. Se você estiver me vendo pelo computador, se estiver me vendo na televisão também, bota o celular na frente. É só acessar o site da KTO e deixar o palpite de vocês. Eu ainda tô pensando qual vai ser meu palpite, viu? Mas é claro que a gente vai apostar no furacão até pra passar aí adiante na competição como primeiro lugar, sem necessitar de repescagem, né, pra ir pras oitavas. Curtam o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta. A gente tá aqui firme e forte, sempre em busca da informação pra vocês. E tudo de Atlético Emiliano vocês vão conferir aqui no canal com a gente. Eu volto a qualquer momento. Tchau! Tchau!